Abertura 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 Então, Leonardo, eu já ouvi você dizer algumas vezes que você nunca escolheu ser ator. Você sabia que queria atuar na área das artes, mas de repente você virou diretor de teatro e aí de repente você virou ator porque você implicava com os atores. É isso? Como é que é essa história? Como é que você implicava com os atores? Como é que foi? Porque eu sempre fui ligado assim, música, pintura, desenho, fotografia. Até dançar eu tentei, né? Mas acho que não era muito bom. Aí eu sempre tive esse sonho também de dirigir cinema, né? Quando eu era criança e tal, quando eu era garoto, né? Mas cinema era uma coisa muito distante. Eu até tentei estudar fora, em Los Angeles, mas era muito caro. Aí eu acabei entrando para o teatro, assim, no Amador, né? Aí depois fui para a universidade, meio que virei diretor. Aí os atores me enchiam o saco, porque eles não entendiam o que eu falava. Talvez eu fosse o péssimo diretor. Eles não entendiam o que eu falava e era uma relação complicada. Eu sempre achei que eu era mais professor do que diretor, porque os atores não sabiam fazer, então eu tinha que ficar explicando como é que era. Aí eu fui virando ator, fui fazendo uma coisa aqui, outra ali e não me largaram mais. Aí sempre me chamavam para ser ator, aí virei ator. E esse sonho de criança de ser diretor de cinema ainda existe? Existe, mas o cinema continua sendo uma coisa muito distante para mim, porque aqui a gente não pode ser só diretor, você tem que ser produtor também, né? Você tem que cavar o teu trabalho, né? E essa vocação eu não tenho de produtor. Então eu estou sempre na mão dos outros, né? Aí fica difícil. Você estreou no cinema, no filme do Carlos Hashemba, num pequeno papel, foi isso? Foi. Músico 2, acho. Mas o papel de maior destaque veio no Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, que na verdade uma adaptação do Radão Anassar, que na verdade uma adaptação literal, né? Um processo especial de adaptação, o processo mesmo do Luiz Fernando Carvalho, um cinema, um filme que se assemelha muito ao teatro também, né? Como é que foi essa primeira experiência? Foi muito próxima do teatro que você já estava acostumado? Muito tempo de ensaio também, né? Porque, claro que eu era um ator de teatro naquela época, exclusivamente, né? Eu não sei o que o Luiz Fernando viu em mim. Porque ele fez muitos testes no Brasil inteiro, ele testou milhares de pessoas e tal. E, quer dizer, talvez hoje, no retrospecto assim, eu consiga entender o que ele viu, né? Ele viu que eu acabei me tornando, que é um ator de personagens densos e sofridos e introspectivos, né? E acho que ele fez esse parto, né? Eu acho que ele viu isso daí e é muito presente no filme. Agora, de uma certa forma também, ele foi um processo educativo muito violento e profundo e pontual, né? Porque ele me ensinou a ser ator de cinema também. Como irmão mais velho, o alcance do que se passava... Tinha começado a desunião da família. Nossa desunião começou muito mais cedo do que você pensa. E você fez outros filmes também adaptados de clássicos da literatura, né? Você fez o Veneno da Madrugada, do Rui Guerra, que é adaptado de Gabriel Garcia Marques. Você fez Budapeste, adaptado de Chico Buarque. Você acha que o cinema adaptado da literatura, principalmente da literatura clássica assim, ele é diferente do cinema de roteiros originais? O que você percebe para você como ator? Muito diferente. Porque eu ainda acho que a gente carece muito... Os roteiristas ainda carecem muito de aprofundamento de personagens, né? Às vezes você vê roteiros estrangeiros assim, onde eu não sei por qual caminho, porque eu não sou roteirista afinal, né? Que você consegue ter personagens muito aprofundados naquele espaço pequeno que é o roteiro de cinema, né? Que é para você ter um filme de 80 minutos, 90. E aqui eu ainda sinto nos roteiros assim que o aprofundamento do personagem, ele vem unilateralmente, assim, ele vem da via do ator. Não é o roteiro que propõe o personagem, poucas vezes é o diretor. E a adaptação literária, ela acaba virando um suporte para a gente trabalhar o personagem, né? Porque você tem um universo muito mais amplo na literatura, no romance. E para o ator, então, é melhor. Ah, eu acho melhor, porque é um universo mais vasto, né? Para você compreender o lugar onde você está, onde o personagem está, quem ele é. Irmãos? Olhando para nós, ninguém a poder dizer, não é? Mas eu e você juntos, fazemos um filho legítimo de José Assis. O que é curioso também na sua filmografia é que você trabalhou com um leque de diretores, assim, muito diferentes. Tanto de veteranos, como estreantes, como também diretores de estéticas completamente diferentes. E o que eu percebo é que você trabalhou com muitos diretores estreantes também. Eu queria, então, destacar dois, já que são muitos filmes. Que foi o trabalho que você fez com o Celton Mello, no Feliz Natal. E também o trabalho que você fez com o Felipe Barsinski, no Não Por Acaso, o filme pelo qual também você ganhou alguns prêmios. Queria que você me falasse um pouquinho desses dois diretores estreantes. O Celton, que é também um ator. Enfim, como é que foram essas duas experiências? Bom, o Celton, ele, por causa da origem dele, né? É um ator desde, sei lá, 14 anos, sei lá. Ele tem uma facilidade de se comunicar com os atores, que é uma coisa raríssima. Quem dera os diretores, em geral, tivessem essa experiência, mesmo que fosse pouca, do outro lado, né? De ser ator também. De tentar fazer uns personagens e tal. Porque, geralmente, o diretor, ele não entende o que se passa, quais são as nossas dificuldades verdadeiras. E o Celton, ele sabe o que é. Ele sabe como chegar. Ele tem objetivos muito claros, assim, e ele tem muita facilidade de dizer o que ele quer. E eu já vi, agora, como palhaço, né? Eu também ouvi vários atores falando isso. E é uma qualidade que ele tem. E é um diretor muito emocional também. Você não presta, meu filho, mas eu te amo. Poxa vida, não vai, não. Eu preciso ir, né? Fica bem, viu? Vai, 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 logo, vai. Poxa vida. Filho homem, é isso aí. É uma merda mesmo. O Felipe Barsinski, eu acho que é o contrário. É um diretor cerebral. Exatamente por ser um diretor cerebral e muito premeditado, ele tenta camuflar o trabalho dele com afetividade, com romance. Mas, na verdade, é um diretor muito premeditado, assim, no sentido da estruturação do trabalho dele, né? Preparação. Então, o discurso estético, assim, a cinematografia do trabalho do Felipe é uma coisa muito consistente, né? Enio, a Bia quer te conhecer. Mas ela não acha que o Jaime é o pai dela? Já tem um tempo que não. Pois não? Enio? Sim. Oi. Eu sou a Bia. Nos anos de 2007 e 2008, você fez quase dez filmes. Aí você começou a fazer televisão, se afastou também por conta de querer dar um tempo também daqueles personagens que, de alguma maneira, te estigmatizaram. E começou a fazer televisão, o que tira também um pouco do seu tempo. Você tem dito muitos nãos pra roteiros de cinema? Não, cada vez menos. Porque, afinal de contas, eu fui esquecido e, assim, eu acho que alguns diretores ficaram chateados também, né? E eu tô achando bom, porque agora eu vou retomar, né? Agora eu vou fazer dois. Um filme de um veterano, que é uma grande produção, e um filme de um iniciante. Que você não pode dizer ainda. É, melhor não dizer, porque vai que não acontece, né? A gente nunca sabe, né? Mas você quer voltar a fazer cinema? Quero, quero voltar, sim. Mas esses personagens que talvez você faça, são que tipos de personagens? Esses personagens densos, introspectivos? Não, um é ótimo, que é um vilão desprezível, um filme de ação, assim, um vilão que eu tô adorando. E o outro é um desses, assim, mas ele é bem pitoresco também. E você continua querendo apostar um pouco mais na comédia? Eu sempre aposto na comédia. É que ninguém entende. Porque o meu universo de vida e o universo da vida dos meus personagens é tão denso, né? E às vezes triste, né? Que eu sinto que eu tenho sempre uma obrigação de abordar eles por um lado leve. Não deixar eles estereotipados ou donos da verdade, da situação, né? Eu sempre tento trazer uma fragilidade que se revela em algum quê de patético, irresível. Eu queria falar do filme mais recente, que você não rodou mais recente, mas que entrou em cartaz no circuito comercial por último, que foi o Simples Mortais, que é um filme também do diretor de Brasília, né? O Mauro Giuntini. Eu queria que você me falasse um pouco dessa produção, já que foi o filme mais recente. É um filme muito gostoso, assim, porque ele é muito despretensioso. O filme é muito simples, tá no nome já, né? Acho que o nome, ele é significativo aí. É a história de Simples Mortais. Acho que é um tipo de roteiro que tá muito na moda, assim, agora, no cinema independente americano e tal. Que são filmes que mostram um cotidiano de pessoas comuns, onde não acontece muita coisa. E é um filme humano, assim, gostoso, tem muita identificação, né, do público com o filme. E aí, gatão, quer gozar gostoso? E quanto seria? Foi? Ué. Fiz a lição de casa. Ah. Ainda tá na ponta da língua. Então, Leonardo, obrigada pela entrevista e volte logo pro cinema, né? Obrigado, obrigado a você. Valeu, obrigada. Legal. Vamos lá, vamos lá, né? Vamo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.